O Santos perdeu para o Luverdense no Mato Grosso, mas está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Aos 15 minutos, Paulinho fez contra após um cruzamento de Daniel Guedes pelo lado esquerdo. Acabei com o corpo não muito arrumado e acabei encostando a bola e colocando para dentro. Aos 31 minutos, Paulo René aproveitou bola cruzada para empatar. No segundo tempo, Itaqui virou um jogo em bela cobrança de falta. O goleiro Vanderlei fez duas grandes defesas impedindo um placar maior. A gente acabou tomando gols em desatenções nossas. Vamos descansar nossas peças agora, porque também tem um jogo difícil no domingo contra o São Paulo. Mesmo com a derrota, o Santos está nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo avaliou o jogo 180 minutos, onde o Santos fez uma vantagem muito boa para sua casa. E teve o privilégio de poupar alguns jogadores. E no somatório desses dois jogos foi 6x3. Então a classificação é excelente. Estamos classificados junto com os melhores que passaram. Agora é pensar no Clássico domingo.